Olá a todos, a vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de outubro são poucas coisas mas são muito boas e quase todas são novas coisas que eu queria mesmo partilhar aqui convosco que tenho dois produtos de cabelo, dois de skin care e quatro de maquilhagem portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar Ora então, eu quero começar pelo cabelo e tenho que falar de duas coisas que são muito parecidas a outras duas coisas que eu já falei aqui no canal mas que são diferentes ao mesmo tempo mas são igualmente boas ou se calhar ainda melhores quero falar do shampoo micelar da Nivea e agora vocês dizem-me que já falaste do shampoo micelar da Nivea aqui já falei e já apareceu no favoritos do mês tal como as ampolas da Pantene no entanto, eu decidi experimentar uma gama diferente no caso do shampoo micelar da Nivea eu andava a usar o para cabelo oleoso verde e comecei a usar estes para cabelo frágil e scalp, como é que se diz scalp? cor cabeludo sensível e este é um gentle cleansing de everyday e na verdade, ainda acho que estou a gostar mais deste do que do para cabelos oleosos porque eu sinto que apesar de o de cabelos oleosos não me deixar o cabelo oleoso mais rapidamente ok? eu sinto que este aqui é mais gentil na maneira como o meu cabelo fica depois o que é que acontece com o dos cabelos oleosos? tem uma coisa boa que é, ao contrário de muitos outros shampoos para cabelos oleosos não me deixa o cabelo oleoso mais rapidamente mas depois eu sinto que o meu cabelo também fica muito... não sei, fica muito seco que na raiz é ótimo ok? e é aí que eu quero chegar na raiz é ótimo mas no resto o cabelo não é ótimo e eu sinto que obviamente como eu tenho das horárias para baixo o cabelo bastante seco eu sinto que depois acabo por desregular um bocadinho a cena porquê? porque fica isto bem sequinho que precisa de estar bem sequinho e depois fica isto bem sequinho e não precisa de estar bem sequinho exatamente o oposto e portanto tem que relebrar os cuidados com máscaras e ampulas e condicionadores etc com este aqui eu sinto que a coisa fica toda muito equilibrada não fica demasiado seco? não mas também não fica oleoso e aqui nas pontas também fica bastante equilibrado e portanto eu acho que ainda estou a gostar mais por muito estranho que pareça porque eu costumo gostar de coisas que me tirem oleosidade ponto final porque a minha oleosidade na minha cor cabeluda é uma cena assustadora mas eu acho que ainda estou a gostar mais deste que é o rosa eu acho que eles ainda têm mais um que é hidratante especificamente hidratante este é tipo para diríamos cabelo sensível este é um comforting portanto é uma coisa confortável tipo para coisas cabelos sensíveis o que eu sinto que ele é é que é um shampoo que não é agressivo em nenhum cabelo seja seco, seja oleoso, seja sensível, seja o que for e o meu cabelo não é sensível a nenhuma cor cabeluda mas como isto é tão soft se é que me entenda isto é tão soft não me não faz aqui um freak na minha cabeça em nenhum aspecto e portanto estou a gostar mais deste ok mais uma vez super barato Nivea consegue encontrar em qualquer supermercado é super grande isto tem 400 mil litros e dura séculos e é barato e de vez em quando está em promoção tipo a 50% desconto que é fantástico ok e o segundo produto de cabelo que eu quero falar é outra vez as ampulas da Pantene e agora digo-vos mesmo a situação com o shampoo da Nivea experimentei outra das gamas porque depois houve muita gente quando eu falei destas ampulas que me disse Rita há mais variedades não há só as normais eu pensei ok vamos lá então encontrá-las a 50% desconto e experimentar as outras variedades o que é que eu comprei eu vi que ainda havia mais uma que acho que era para cabelos pintados ou assim uma coisa do género eu acabei por comprar esta porque como vos digo estava a sentir que as minhas pontas e já ando a sentir há meses que as minhas pontas estão muito secas agora depois do corte a coisa regularizou mas eu andava a sentir as minhas pontas sequíssimas e desde que descobri esta máscara e aquela de coco aquelas insta-masc da garnier individuais de saqueta eu ando bastante viciada vi esta que é One Minute Miracle e a outra que eu tinha falado antes era só One Minute Miracle aquela de um minuto básica e eu descobri esta que é Super Alimento BB7 quando eu vejo Super Alimento eu pensei super macio este tem complexo para ouvir antioxidantes e lípidos comprei também mais uma vez a 50% desconto 3 ampolas eu já só tenho uma e estou a adorar e como vos digo mais uma vez é a mesma história com o shampoo Micellar ainda gosto mais do que a primeira que eu falei portanto as ampolas normais são muito boas mas estas Super Alimento BB7 são outro nível o cabelo fica extremamente macio extremamente suave muito hidratado e muito brilhante e eu sinto que dura durante algum tempo não sinto que tenha que ser aquela coisa que ok assim que lavar o cabelo esta sensação vai desaparecer não eu sinto realmente que esta sensação permanece e que realmente fez alguma coisa no cabelo a longo prazo se é que me entendem não é aquela não é uma coisa instantânea que depois quando lavo o cabelo desaparece é mesmo realmente algo que eu sinto que me deixa uma melhoria a longo prazo não vos vou dizer que vai salvar um cabelo a morrer tipo arbusto mas digo-vos que a longo prazo usando muitas vezes estas eu acho que tenho aqui eu deixo tudo cair até eu caio tenho aqui um winner ok vamos passar para esse quem quer tenho dois produtos por falar uma água micelar nova que eu decidi experimentar que eu já não sei quem é que foi que eu vi mas eu vi alguém no instagram a falar desta água micelar e eu pensei Nivea com o seu fantástico shampoo micelar eu tenho que experimentar a água micelar deles apesar de eu ser bastante rendida às da Garnier eu pensei não eu tenho que experimentar a água micelar da Nivea porque já experimentei o shampoo o shampoo é ótimo a água também deve ser e então comprei esta Nivea Micellar Skin Breed Professional água micelar bifásica rosto e olhos com O2 que oxigena a pele e elimina a maquilhagem à prova de água e pestanas e máscara de pestanas à prova de água sem perfume e sem passar por água 400 mililitros bastante grande é um dos mais grandes água micelar mas bifásico a embalagem é escura portanto não dá bem para ver por exemplo como os da Garnier que é transparente mas é sem dúvida bifásico se deixarem a sentar dá para perceber que tem o óleo e tem a água micelar ok e é só agitar e depois sai desenrosca-se assim a tampa e vai saindo ok devo-vos dizer que temos aqui uma séria competição com a água micelar que eu estou a ver ali no fundo que é a azul da Garnier se me terem este ao lado e isto é a minha perceção ok se me terem este ao lado da em óleo normal da Garnier eu prefiro esta é muito mais gentil nos olhos ok do que a da Garnier em óleo normal aquela com óleo amarelo mas se me terem a da Garnier a azul para olhos sensíveis e para lentes de contacto que é uma que eu também já falei aqui no canal que é também em óleo mas o óleo em vez de ser amarelo é o azul se me terem as duas lado a lado eu acho que elas são iguaizinhas vou-vos dizer o resultado é igualzinho a sensação nos olhos é igualzinho a rapidez a retirar a maquilhagem é igualzinha não deixam aquele resíduo muito intenso ao óleo deixam um bocadinho mas por exemplo a do óleo amarelo da Garnier eu sinto que deixa mais resíduo de óleo e portanto digo temos aqui mais um vencedor não consigo decidir entre a da Garnier azul dos olhos sensíveis e lentes de contacto e esta qual é que eu prefiro mas acho que são as duas muito parecidas muito boas não deixam aquela sensação de olhos a arranhar ou olhos muito secos não deixam as lentes embaciadas que é um problema muitas das vezes e tiram a maquilhagem muito bem às vezes pensam ok é super gentil nos olhos não vai tirar a maquilhagem tão bem não não estira tudo não ora sai tudo portanto temos aqui um vencedor adoro não consigo decidir qual das duas é que gosto mais mas digo-vos se apanharem alguma das duas em promoção no continente comprem uma das duas que são as duas melhores no entanto eu nunca vi eu acho que só vi uma vez a azul em promoção da Garnier a do óleo amarelo eu vejo muitas vezes e as miceláres a do óleo sensíveis eu não costumo ver esta aqui eu comprei em promoção portanto olhem experimentem vejam qual é que preferem eu gosto muito das duas sinceramente não consigo escolher e acho que o que vai acontecer é eu vou alternando entre uma e a outra entre a que tiver em promoção mas tinha sem dúvida que falar porque a Nivea e as suas linhas nicelares estão a dar tudo adoro e a preços fantásticos o último produto que eu quero falar de Skincare é o meu hidratante novo que é o da Origins é o Ginzing e eu já falei algumas vezes dele aqui no canal não mostrei nunca porque eu acho que quando eu usei o Ginzing já foi há muitos anos atrás mas eu já mencionei aqui algumas vezes no canal que eu já tinha usado esta linha da Origins a Ginzing há alguns anos atrás e que tinha comprado de novo mostrei no haul e portanto isto não é novidade nenhuma que eu adoro este creme mas mais uma vez ele tinha que aparecer aqui nos favoritos do mês porque este creme é qualquer coisa de espetacular deixa a pele hidratada deixa a pele macia não deixa a pele demasiado mate nem demasiado luminosa aliás oleosa deixa aquela sensação mesmo confortável seca é uma textura em gel fresca e dá muita luminosidade à pele por causa dos ingredientes energizantes isto é um gel hidratante de boosting de energia e realmente ele deixa a pele com um ar muito acordado muito energizado e dá a hidratação que é necessária e o cheirinho a laranjas é fantástico portanto ele tinha que aparecer aqui nos favoritos apesar de já toda a gente saber creio eu que é um favorito mas well ele tinha que aparecer aqui enfim tenho 4 produtos de maquilhagem para falar 2 deles não são novos 2 deles são novos um deles é um repetente aqui a toda hora neste canal mas mais uma vez tem sido isto é favoritos do mês e neste mês eu tenho realmente favoritos e voltei a utilizar a minha base da NARS esta base eu só uso normalmente quando começa a ficar mais branca ok eu agora estou outra vez com um bocadinho de autobronzeador que eu pus ontem mas durante o mês de outubro eu voltei a usar esta NARS Sheer Glow Foundation que é provavelmente uma das minhas top 3 bases favoritas do mundo se não tipo top 2 e esta pronto eu tenho um tom bastante claro portanto é uma tom de inverno portanto eu no verão eu fico séculos sem tocar mas quando começa a ficar assim mais branquinha eu volto a tocar nela e hoje não estou a fazer justiça porque há tempo que eu pus autobronzeador mas mas durante outubro eu fertei de usá-la outra vez voltei a usá-la e realmente não há nada que dê um aspecto bonito à pele oleosa como esta base Sheer Glow o nome engana muito parece que vai dar uma luminosidade extrema mas é uma luminosidade saudável e controla muito bem as oleosidades de uma pele mais oleosa e deixa um aspecto muito bonito parece que apaga um bocadinho os poros é assim qualquer coisa de espetacular e ela tinha que aparecer aqui de novo porque quando eu começo a ficar obcecada com ela de novo eu só penso porquê que toda a gente não usa esta base porquê que toda a gente não usa esta base portanto eu volto a falar dela e o segundo que vocês já viram aqui no canal foi um produto que eu comprei há muito tempo atrás e que para ir no primeiro ou segundo mês em que eu comprei eu dei imenso amor e depois nunca mais lembrei que ele existia e agora que me lembrei que ele existia eu estou obcecada é o Wet n Wild Highlighting Powder Mega Glow no Tom Precious Petals que é este eliminador que eu tenho no meu rosto e eu já ando a usar há mais de um mês este eliminador troca-te outra vez não no Stop eu acho que já ando a utilizar para ir desde meio início de setembro é um eliminador que deixa um aspecto extremamente luminoso sem purpurinas e rose gold na pele é muito parecido ao Becca Champagne Pop que é o meu eliminador favorito de sempre só que este é um preço muito muito amigável e digo-vos que se querem é assim isto não é um eliminador para pessoas que gostam de um eliminador suave mas se vocês querem um eliminador bem forte e bonito e rose gold sem partículas de glitter só aquela luminosidade tipo molhado this is it ok por fim tenho que falar de dois batons novos que eu tenho um da MAC que é uma cor nova que eu comprei que é no acabamento mate e é o Chili que é o tom que eu tenho nos meus lábios que era um tom que eu andava à procura para ter como tom de outono barra inverno mais outono que é aquele tom de folhas secas de jolo pumpkin spice entre o laranja o vermelho e o castanho assim apagado e eu descobri que havia este na MAC e desde então estou obcecada é a cor perfeita de outono eu não consigo parar de usar e tem sido sem dúvida um favorito principalmente agora em outubro e por fim quero falar de uma fórmula nova da Chanel que eu também estou a adorar que é uma fórmula completamente mate também tem algumas cores eu só tenho uma que é um vermelho clássico mas eu tenho que falar da fórmula porque a fórmula é de extrema longa duração e eu estou extremamente fascinada com o resultado que ele deixa nos lábios porque realmente é daqueles batons que nós é tipo um retromate ok? se conhecem o acabamento da MAC retromate faz lembrar muito mas mais confortável estes são os Allure Velvet Extreme que são aqueles assim de clique e depois vem o batom este é o ideal que é um vermelho clássico já está bastante usado e digo-vos deixa um acabamento completamente mate muito cremoso mas depois passado um cabelo fixa transfere um bocadinho mas muito pouco mas é assim não sai isto aqui é sempre muito cremoso que é isso que eu acho que é diferente neles porque é um batom mate como muitas marcas têm mas eu acho que a cremosidade que ele tem em barra e ao aplicar mas com um resultado extremamente mate e é um resultado extremamente mate foi algo que eu gostei muito e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários quais é que são os vossos favoritos do mês de outubro ou quais é que foram os vossos favoritos do mês de outubro e se têm algum destes produtos ao experimentar algum destes produtos digam-me em baixo nos comentários o que é que acham deles espero que tenham gostado e que o vídeo tenha sido minimamente útil não se esqueçam de subscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo tchau